Vai, pode brigar sozinha Paciência tem me medir, eu não vou perder a minha Tá se esforçando pouco Sua ofensa tá entrando em um ouvido e saindo no outro É que eu já não tenho mais saúde pra ficar nessa disputa Se eu sair por essa porta, eu só levo a culpa Não conta comigo pra isso, desculpa Nunca vai ouvir, tô terminando De quem já falou tanto eu te amo Nunca vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca vai ouvir, tô terminando De quem já falou tanto eu te amo Nunca vai ouvir um palavrão De quem pôs um anel na sua mão Nunca 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 Marília, a gente te ama Marília, a gente te ama